Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma caixinha que eu recebi da loja Lado B A Elizabeth entrou em contato comigo, dizendo como era a loja, apresentando e tal E eu achei a ideia assim muito legal, porque a loja da Beth Elizabeth, o nome dela, mas eu gosto de chamar ela de Beth A loja da Beth, a Lado B, ela é uma lojinha que tem de tudo Maquiagem, acessórios, itens de decoração Mas é tudo muito só coisa fofa, assim, sabe? Então, ela me mandou uma caixinha que está fechada E olha que bonitinha, tudo é de poá, bolinha, né? E eu vou fazer o vídeo de unboxing, que é abrindo a caixa junto com vocês, tá? Então eu vou pegar aqui minha tesourinha Eu não sei o que ela me mandou, a surpresa Nós vamos ver aqui agora Então, ó, eu vou abrir aqui Então, ó, abrir a caixa Deixa eu soltar aqui Aí E Então vamos começar Ei, eu não sei o que tem aqui dentro Vou descobrir agora com vocês Então, ó, Lado B, tá vendo? Que é tudo um tema meio vintage, a lojinha dela Só tem coisa legal E pra quem mora em Joinville, ela tem a loja física aí também, tá? Mas depois eu falo isso no final do vídeo Tô dando pra saber o que tem aqui dentro Olha, gente! Ela me mandou tudo embaladinho Tipo, num papelzinho Papelzinho não, num plástico de coração com as etiquetinhas lá do B Já amei o cuidado Que fofa! Vamos lá É que não dá pra eu levantar aqui, senão vai cair tudo, ó E Temos aqui o que, o que, o que, o que Ah! Oh! Uma paleta de sombras neutras Eu não tenho uma paleta assim Que massa! 72 cores? Tem um 72 aqui atrás Eu acho que é de 72 cores Olha que tudo, gente! Adorei! Amei! Vou fazer a review lá no blog E faço um tutorial também pra vocês Ah, que tudo! Eu adoro! Ah, deixa eu abrir Ai, tô muito emocionada Ai, que máximo! Peraí Ai! O lip balm da Hershey's Ai, eu vou comer isso aqui Eu não vou passar na boca Eu vou comer De chocolate, gente Que tudo Eu vou abrir Eu não aguento Eu tenho que abrir Ai, eu quero cheirar Ó, tô atirando aqui da embalagem Gente, eu amo lip balm Eu amo Ah, pelo amor de Deus Ó Nossa, que delícia! Ah, esse cheiro Putz, que delícia E nesse mesmo pacotinho Um BB Cream Eu acho que é tamanho Travel O BB Triple Functions Da Skin 79 Depois eu experimento ele Vou ver se dá a cor Ai, que tudo! Olha! Bisnaguinha Bisnaguinha A louca Esponjinha Muitas esponjinhas pra É em triângulo Esse formato aqui Bem legal Eu gosto bastante pra aplicar Nas mesquinhas Bete Acertou, hein? Ah, isso aqui é muito legal Que é um depilador Digamos assim Pra buço Sobrancelha Sobrancelha não Pra fazer o formato, né gente? Aqueles pelinhos pequenininhos Que ficam aqui em cima Aqui no meio Deixa eu tirar aqui Eu não sei se eu vou conseguir Fazer em mim Mas eu vou tentar Fazer em outras pessoas Faz assim, ó Ai! Vai ser um super cotonete Muito legal isso daqui Quando eu fui fazer Meu curso de sobrancelhas A professora disse Que a gente podia usar Isso aqui pra tirar aqui Aqui do lado Não pra fazer o formato Aqueles pelinhos micro Que ele pega bem legal Adorei, Bete! Isso aqui é muito bom Pra mim Que tira o sobrancelho Das amiga Uhul! Que máximo! Gente! Fazer um box É muito legal, né? Acho que eu vou fazer mais vezes É que eu não aguento Quando chegam as caixinhas Aqui em casa Eu quero abrir tudo Um espelho de Não, calma Calma Que a pessoa já quis abrir Um espelhinho Em formato de biscoito Ou bolacha Aqui em São Paulo A gente fala bolacha Ó, o espelho E um pente Ai, que máximo! Adorei! E aí, quando você fecha Peraí A espelhinha O pente Que se fosse o recheio Do biscoito Ai, que legal! Ó, nesse pacotinho Um pincel Kabuki Da Everyday Minerals Show! Amei! Dizem que os pincéis Da Everyday Minerals São muito bons Nossa, gente Acho que ele é bem parecido Com Com o da Sigma Uhul! Adorei! Ó, tô Ai, eu amo esses pincéis Gente, ó Muito, muito, muito Ai, muito macio Não tem cheiro Ai, que delícia! Deixa eu botar aqui dentro Pra ele ficar o formato O que mais? Ai, não acredito! Um conjunto de pincéis Réplica da NEC Que tudo! Uhul! Olha que fofa Essa case, gente Pra levar em viagem Eu não tenho nada De case, assim De viagem Ai, que tudo, gente Um Dua fiber Um de base Um de blush Que eu tava precisando Um pincel lápis Esse aqui eu não sei Se é de boca Ou se é de corretivo Um chanfrado super fino E um de corretivo Não, acho que esse aqui é de boca Ou de sombra Ai, que máximo! Vou tirar um aqui Pra mim Ver não Pra eu ver Ai, muito macio Muito macio E vem escrito aqui Hello Kitty Aqui não vai dar pra aproximar Porque não tem foco Tem escrito Hello Kitty No cabinho Ai, gente Eu vou tirar foto de tudo Pra colocar no blog, tá? Ai, Betty Amei! Nossa, isso aqui é muito útil Pra mim Amo! Amei! 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 Gente, morri! Olha isso aqui Deixa eu abrir Peraí Vai cair tudo E eu amei Que ela mandou tudo Com a etiquetinha Da loja dela Que legal! Eu que amo Lápis colorido Um conjuntinho De lápis colorido Com 12 cores Deixa eu abrir aqui Pra ele Ai, que máximo Ah, disfarça Abri por cima Eu tava abrindo por baixo Abra Ai, meu Deus Já baguncei todas as cores Eita, pega Bom, vou pegar um azul Aqui Que é a cor que eu mais gosto De lápis Ai, que tchutchu Com o tamanho, gente Que coisa fofa Olha, bem pigmentado Não sei se vai dar pra ver aí Já fiz o teste aqui Adorei! Adorei! Eu amo lápis colorido E vermelho Tem rosa, verde, preto, marrom, laranja Azul, claro, azul escuro, branco Vinho, um rosê E um rosê E um marrom Bem, bem, bem escuro Que o outro marrom é um pouquinho mais claro Amei, Bete Amei, 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 amei Ai, que máximo! Adorei! E uma paletinha Ih, não Tem mais coisa aqui ainda Uma paletinha Olha que linda Electra Doll Electra Doll Glitter e Shimmer 12 cores de sombra Então temos aqui Sombras Tem um pincelzinho aqui do lado Que eu já vou tirar Sombras Peroladas aqui Cintilantes E as de glitter Vou passar a mão Nesse dedo No rosa E nesse chumbo Ó Bem pigmentado, né? Gostei Eu não vou passar o dedo Nesse glitter Porque eu sei que eu vou ficar cheia de glitter Até meus 50 anos Mas eu amei Essa paleta Bem pigmentada E no esfarelo Eu passei o dedo E ela não fez farelo Adorei Ai, que coisa fofa Gente do céu Calma Um momento Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Não consigo abrir Um negócio Jesus Cristo Aí Um relógio, gente Olha que lindo Rosa Lindo Mas num tom de pink Lindo Um tom de rosa lindo Não tem os ponteiros Aqui pra ver Mas eu sei ver Tá? Deixa eu E... Tá escrito Ai, gente Eu gostei muito desse relógio Diferente Olha que lindo Ah, adorei Ai, adorei Adorei É de um corinho Não é fake A correntinha Nossa, amei Bete Amei Amei Gente do céu Para tudo Não, para tudo Pelo amor de Cristo Olha a correntinha Que ela me mandou Vou até dar zoom São micro caveiras Micro caveirinhas Espero que dê pra ver Deixa eu botar aqui Na minha blusa escura Gente, ela mandou um colar de micro caveiras Várias micro caveirinhas Amei Amei Bete do céu Arrasou, amiga Arrasou, mulher Pelo amor de Deus Eu não vou botar no saquinho de novo E por último Meu Deus O que tem aqui É uma caixinha Ai meu Deus Amei Ai, amei Amei Ai, sai logo Sai, sai Sai desse plástico Olha o que ela me mandou Gente Vou aproximar Um brinco de caveira Um brinco de bigode Um anel de caveira E um anel de De pérolas Ai, é ajustável Que bom Ó Anel de caveira Um anel Ih, não vai entrar no meu dedo Um anel duplo de pérolas Olha que delicado, gente Amei Esse aqui Ele é duplo assim, ó Amei Esse aqui eu não vou tirar Mas é brinco de bigode E brinco de caveira Deixa eu ver É, não Não é no parzinho Mas é muito fofa Caveirinha com o lacinho rosa na cabeça Não é lindo? Gente Amei tudo Bete Você acertou em tudo, mulher Arrasou nas escolhas Arrasou Amei tudo 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 Muito obrigada Tinha feito uma introduçãozinha no começo do vídeo A Bete é dona da loja lá do B E ela tem uma loja física lá em Joinville Então pra quem é Joinville Na região Pode ir até a loja Eu vou deixar o endereço da loja no blog Tá? E o telefone também pra quem quiser Mas Ela vende online também Claro, pro Brasil inteiro Então é loja lá do B.com Mas eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês no blog Então se você tá assistindo pelo YouTube E se interessou e dá uma olhadinha É só acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo do post Isso, espero que vocês tenham gostado É uma loja bem diferente Como vocês puderam ver Não vende só maquiagem Vende também acessórios Uns produtos diferentes Como o relógio Como A correntinha de caveiras Gente, eu não tenho preço de nada aqui Eu não sei o preço de nada Então vocês vão entrar em contato direto com a Bete Pra ela poder dar o preço pra vocês, tá? Então é isso Muito obrigada a todo mundo que assistiu Bete, muito obrigada pela caixinha Eu amei E fazer vídeo de unboxing é muito emocionante Porque você vai Tendo as emoções aqui pra todo mundo ver Muito legal, adorei Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de dar um joinha Pra me ajudar a divulgar o vídeo Adicione o vídeo aos seus favoritos E se inscreva no canal Caso você ainda não está inscrito Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo